Uma das atrações da noite de sábado foi a dupla Gelson e Deja, que já estão na estrada há mais de 20 anos. Eles falam de seus projetos futuros. Em primeiro lugar, quero agradecer ao pessoal, ao povo de Alta Araguaia, Santa Rita, que está sempre nos trabalhos que a gente está fazendo, Gelson e Deja. De coração mesmo, quero agradecer ao pessoal que está sempre junto com a gente, marcando presença, que vem na festa da gente, para a gente é um prazer imenso de estar aqui, vem para o parque participando pela segunda vez, fazendo essa festa para a galera. Agora, nós só temos que agradecer a Deja e a galera. A gente agradece ao prefeito Gustavo Mello, que mais uma vez está dando espaço para a gente, o pessoal daqui da cidade. E o pessoal de Alta Araguaia e Santa Rita está sempre prestigiando os eventos. O pessoal de Santa Rita, de Alta Araguaia, parabéns, gostam muito do Forrozão. É isso aí, né, Gelson? E a carreira aí, Deja? A gente percebeu que tem um trabalho novo, né? É, estamos lançando um novo CD de músicas promocionais, de repertório novo. Inclusive, está tocando agora aí. E o pessoal, dentro de 15 dias, pode acessar no YouTube, no Gelson Deja lá, que vai conseguir baixar as novas músicas. Gelson, quantos anos já junto a esse casamento em Gelson Deja? Gelson Deja hoje está com 21, 22 anos. 20, 20 anos, né? Quanto trabalho já? Ah, mas já está em Japão, estou em 1940 o trabalho, estou brincando. A gente está em torno de um quê? De uns 20, né? Quase 20 CD gravado. E a agenda Deja, como é que está? Está legal, está bacana. Final de semana que vem a gente vai estar, dia 13, em Mineiros, dia 14, em Jatai. Está fazendo Rondonópolis, vai estar fazendo em Barra do Garço, fazendo Ponte Branca, Ribeirãozinho, todo em Chorel, essa região tudinho. Caiapônia, Rio Verde, Quirinópolis também. Veja, você que é tecladinha, a gente observou agora um jovem, uma criança tocando teclado, isso é importante, né? Um talento nato. É, eu lembro de quando eu comecei também, foi mais ou menos nesse estilo, vendo meus irmãos, meus primos tocando, o Ribeiro Uedes, que é o pai de todos, como o Gelson disse. A gente tem que agradecer, nós, todos os músicos aqui, temos que agradecer muito ao Ribeiro, porque ele foi um dos primeiros aqui de Altauguaia, e através deles hoje está tendo, teve eu, Juninho, Ronaldo, você está andando, e agora tem esse menininho aí que está com um absurdo, com 10, 12 anos, tocando do jeito que ele está tocando aí, está de parabéns. Você iniciou com quantos anos? Com uns 12 anos, mais ou menos, 12 anos. Fez alguma aula ou aprendeu só? Não, só, só observando mesmo o meu irmão, que é o meu irmão mais velho, que sempre mexeu com música, cantava e tocava, e eu fui observando, e o Juninho e meu irmão junto comigo ali, nós dois, bem junto, aprendemos junto mesmo. Começamos tudo sozinho mesmo, sem aula, sem nada. O Gelson também toca algum instrumento? Não, não toca instrumento, não toca assim por não saber. É porque eu não quis me aperfeiçoar em instrumento algum, até para não atrapalhar o cantar, né? Eu acho que cantar, o cara tem que estar solto em cima do palco para fazer um negócio legal, que é o meu caso, né? Eu não me sinto bem em estar com a guitarra, estar com o violão. Então, se eu quisesse tocar mesmo, para aprender a tocar, eu tocaria, porque se tu toca, eu estou junto com eles também todos. Mas, então, o meu negócio é cantar mesmo, sempre cantar. Família praticamente, o meu irmão canta já, cantava há muito tempo, agora voltou a cantar de novo, né? Eu tenho outro irmão também, de criação, pai de pai, que mora em Jataí, que também está despontando, tocando. Então, isso é nada, é de família mesmo, né? Ô, Gelsson, são mais de 20 anos, como vocês mesmos disseram. Qual foi o maior sucesso do Gelsideja nesse período aí? Nós tivemos sucesso mesmo de Gelsideja, nós tivemos junto na época do Melado, né? Nós tivemos lá, Pada na Rachada, que quando a Mel estava com a gente, né? Que foi sucesso com ela. Beijinho também, uma música que estourou com ela, né? Junto com a gente, a gente viajando. E nossa, várias músicas na época, a gente cantava tudo junto, né? O que rola mesmo é o CD completo, os ao vivo, né? O pessoal tem baixado muito, não só uma música, mas os CDs ao vivo que a gente vai gravando ao vivo nos shows. E o pessoal vai baixando, vai baixando, vai curtindo. No YouTube, nossa página lá, tem bastante acesso já, está despontando legalmente. E é isso aí, é divulgar, divulgar e o sucesso vem, né, Gelsson? Se Deus quiser. E eu, mais uma vez, eu quero agradecer, obrigado a você também, de dar a oportunidade para a gente estar falando. E falando um pouco do trabalho da gente, né? Estamos com o CD novo, graças a Deus. CD que já está tocando, músicas inéditas. Inclusive, tem a música do Cachorrinho, que está tocando pra caramba já, né? Ó, falando da música, a música está tocando. Então, isso é muito bom para a gente. Só temos que agradecer mesmo, de coração, o pessoal de Altraguaia, região, o pessoal que valoriza o nosso trabalho, sempre dando valor ao trabalho de Gelsideja. E os outros pessoal, amigos da gente também, que está começando, né? Que está tocando nas noites também, está sempre junto com a gente. Gente, muito obrigado pelo bate-papo aqui, boa sorte para vocês. Espero que em breve a gente possa estar junto novamente. Ah, e lembrando que a produção do CD é tudo o Deja, viu? O cara que fez lá no estúdio, na casa dele, tem um estúdio. E quero deixar um recado, aproveitando, quem tiver afim de gravar um CD, é só falar com o Deja, liga para ele, conversa com ele, ele grava lá, ele faz tudo, tudo, igual esse CD que está feito. E ele fez tudinho, tudinho. Deja é o cara. É o cara. A gente agradece a oportunidade que você está dando para a gente estar falando, né? E um abraço, um beijo especial para todo mundo aí que está vendo, que está assistindo. Obrigado, obrigado. Estamos juntos, agradeço, coração.